Sabe uma coisa que eu não entendo? É a guerrinha que existe entre mulheres e homens. Ah, porque mulheres são melhores. Ah não, porque homens são melhores assim, sabe, eles são mais fortes. Ah, mulheres são melhores, são independentes, são inteligentes. Ah, mano, vai se ferrar. Isso não existe. Todos somos iguais. Tá escrito na Bíblia que mulher não tá na frente do homem, 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 tu não tá na frente da mulher. O homem e a mulher estão lado a lado. O homem tem seus defeitos e tem suas qualidades. A mulher tem seus defeitos e tem suas qualidades. Então por que ficar de guerrinha? Eu sei que existe machismo. Eu sei e por isso que a gente precisa do feminismo. Agora só porque eu falei isso, eu vi um monte de macho dizendo Ah, você apoia o feminismo. Ah, sua feminazi. Eu não sei formar uma frase que faça sentido. Cara, para. Você tá passando vergonha. Posso te falar um negócio? Existe uma diferença entre feminismo e femismo. Sabe o que é femismo? Femismo é a mulher ser superior, melhor do que o homem. Feminismo é movimento de igualdade. É só igualdade. É só isso que a gente quer, tá, querido? Então cala a sua boquinha antes de reclamar qualquer merdinha aí nos comentários. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver do que eu posto aqui, mas Dani se deu vontade de fazer e ninguém me obriga a nada. É, é mais ou menos isso que eu queria falar. É, então é isso. Espero que todos durmam com os anjos. Tchau. 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 Tchau.